E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu quero lembrar a você que todo o meu trabalho só é possível graças ao seu apoio. Sempre leia na descrição dos vídeos quais são as formas disponíveis para apoiar o meu trabalho e também não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar os nossos vídeos e de deixar o seu comentário. Ah, e agora a gente também tem a opção de você, se quiser e puder, se tornar membro do canal. E também é muito importante que você saiba que nós sempre temos aqui algum curso que é produzido para financiar o trabalho no canal. No momento eu estou trabalhando no curso Shell Script Descomplicado. O link também está na descrição do vídeo e vale a sua visita, ok? E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e hoje nós vamos estudar mais um pouquinho de MaxLisp. Eu vou compartilhar com vocês o que eu aprendi essa semana e foi bastante coisa, viu? Tem bastante assunto para hoje. A ideia desse nosso papo de hoje é desenvolver uma função, um programa em MaxLisp que vai inserir no texto uma tabela verdade. A tabela verdade tem a ver com o assunto que a gente está trabalhando aqui também no canal que é o estudo dos sistemas digitais. Eu estou preparando vários textos sobre esse assunto e cada vez que eu tenho que fazer um exemplo, eu tenho que ficar digitando a tabela verdade toda Para resolver esse problema, eu decidi criar um programa, uma função que eu vou chamar aqui no meu prefixo AltX e ela vai criar para mim uma tabela verdade de acordo com a quantidade de variáveis dessa tabela, desse sistema, dessa função que eu quero demonstrar. É um exercício, foi na verdade para mim um exercício incrível porque graças a isso eu tive a oportunidade de utilizar na prática algumas das principais técnicas, tanto de repetição, loops de uma forma geral, quanto de mapeamento. Nesse contexto, eu ainda tive a oportunidade de estudar um pouco sobre funções lambda, sobre algumas funções de lógica bit a bit, como a função end bit a bit e o shift aritmético, entre outras coisas muito interessantes que vale a pena a gente dar uma olhadinha hoje enquanto escreve de novo esse programa. Vou mudar aqui para o meu terminal. Cadê? Aqui está. Esse programa, como eu disse, faz a inserção de uma tabela verdade onde quer que eu esteja com o cursor. Para quem não sabe o que é uma tabela verdade, é uma das ferramentas de análise de expressões lógicas do campo da álgebra booleana, que tem algo como uma lista de entradas, por exemplo, duas entradas, e aí vem uma coluna de saída e a partir da expressão ou da função lógica que está sendo estudada, nós temos as entradas possíveis, que são só de estados 0 e 1, falso ou verdadeiro, enfim, e aí a partir desses estados a gente indica qual é a saída. Por exemplo, 0, 0, 0, aí vem 0, 1. Aqui eu vou colocar que é 1, aí eu vou fazer 1 ou 0, e aí vai ser 1 também, e por último 1 ou 1, que também será 1. Então, eu estou fazendo aqui uma demonstração, estou escrevendo material para vocês, aí eu tenho que parar e ter esse trabalho. Aqui eu estou trabalhando com uma tabela que tem duas entradas. 2 elevado a 2, eu tenho um total de quatro linhas nessa tabela. E eu tenho que escrever, então, essas quatro linhas mais o cabeçalho toda vez. Se eu estiver trabalhando com três variáveis, será 2 elevado a 3, 2 ao cubo, e, portanto, será 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Eu vou ter que escrever uma tabela dessas com oito linhas e três colunas de entradas. E se eu estiver trabalhando com uma tabela com quatro variáveis? Essa quantidade de linhas agora vai subir para 2 elevado à quarta potência. Então, é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Serão 16 linhas e quatro colunas que eu vou ter que escrever uma por uma fora a saída dessa função. A coluna da saída depende da função. Por exemplo, essa que eu digitei aqui, essa saída é de uma função lógica ou. Então, isso dá muito trabalho atrás, aí dá aquela preguiça da hora de fazer a tabela verdade que só quem tem que escrever alguma coisa a respeito sabe. E usando mais ou menos esse modelo, vou dar uma corrigida aqui, na forma que eu costumo fazer. Eu insiro essa tabela como um comentário no Markdown ou no Org Mode, no caso do IMAX, e eu quero que ela fique assim. Esse subliado é correção do Linter, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Mas, basicamente, esse é o modelo geral da tabela que eu quero produzir, e eu quero que ela seja produzida automaticamente. Ou seja, eu estou com o cursor aqui, chamei a função pelo menu do Alt X, escolhi a quantidade de variáveis, e a tabela vem prontinha, só sem esta coluna aqui de saídas. A saída não tem jeito, eu vou ter que preencher mesmo. Além disso, eu quero que o cursor fique exatamente onde está agora, na posição da primeira saída da tabela, para eu começar a fazer digitação assim que a tabela for inserida. E, como eu ia dizendo, eu mudei de assunto sem querer, se for em Markdown, isso a função não precisa fazer. Se for em Markdown, essa tabela será escrita num comentário como esse, com os três, o pessoal chama de backtick, e eu chamo de acento grave. Essa seria a forma de inserir uma tabela dessas no Markdown, e se eu estiver trabalhando com org mode, vem aqui como um bloco de código begin example, acho que é assim, eu não me lembro como é, porque o meu é todo automático, então não tem que escrever. E aí embaixo seria end example. Um detalhe que, no caso específico do org mode, essa barra vertical, é interpretada justamente como algo que deve ser traduzido para uma tabela. Então, mesmo nos comentários, essa tabela tem que ser inserida com um espaço na frente, para que a barra vertical não seja o primeiro carácter da linha, senão o org mode ainda assim vai interpretar na hora de fazer as conversões, principalmente para HTML, como uma tabela. E por que eu não faço uma tabela no estilo do org mode, nem do Markdown? Pela simples razão de que depois, na hora de converter isso para um HTML, tanto uma tabela quanto outra, serão apresentadas, ocupando 100% da área visível da página lá no navegador. Então, isso vai dificultar bastante a leitura. E em Markdown, a menos que eu comece a inserir um monte de HTML para controlar essas coisas, eu não tenho como dizer qual é a classe ou o ID dessa tabela para que ela possa ser depois estilizada com CSS. Bom, apresentei o problema para vocês. Eu acho que ficou claro qual é o desafio e agora o que a gente precisa é colocar a cabeça para funcionar e conhecer alguns detalhes que vão ajudar a gente a escrever essa função que eu já deixei aqui iniciada, the fun, que vai inserir uma tabela verdade no texto. Muito bem. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é definir algumas variáveis. Por exemplo, se eu quero que depois de criada a tabela o cursor volte a posição daquela primeira saída da tabela, eu preciso registrar a partir de que ponto eu quero fazer essa contagem para fazer o meu cursor saltar para lá no final. Então, vou precisar dessa variável. Outra coisa que eu vou precisar, com certeza, a certeza de uma variável para receber ou para associar a quantidade de variáveis que eu vou escolher e eu vou fazer essa escolha no minibuffer. E nós até já sabemos como coletar essa informação, essa entrada de dados através de um prompt no minibuffer. Só que eu vou mostrar uma outra forma de fazer isso, mais interessante do que aquela que nós vimos do nosso jogo da adivinhação. Enfim, eu já sei que eu vou precisar de algumas variáveis. Aquela parte do topo da tabela, por exemplo, é algo que não vai mudar muito, mas é uma construção que pode ficar muito grande e vai variar de acordo com a quantidade de variáveis. E eu também quero colocar isso na forma de uma variável, no caso, variável do sentido de variável do ELISP, não mais a variável da tabela verdade, para que eu possa encurtar um pouco as linhas e vocês sabem como o ELISP, o ELISP em geral, pode ter linhas longas dependendo do que você está fazendo. Então, essas seriam as minhas primeiras providências em termos de código. E aqui está definição das variáveis locais e eu vou começar a escrever isso. Como é que a gente vai definir variáveis que serão utilizadas variáveis ao longo de toda a execução dessa nossa função, o que a gente chamou já há algum tempo de variáveis locais a função. Bom, eu vou usar o let, ok? Aliás, eu vou fechar isso aqui, vou apagar esse parênteses e colocar aqui embaixo, né? Aqui é do define, aqui é do let, tá? porque tudo isso daqui para frente também vai utilizar as variáveis que eu definir aqui nessa lista de listas do let. E por falar em lista de listas, aqui está ela. Como eu disse, eu quero uma variável para receber o ponto inicial do cursor para que eu possa voltar até ele. E eu vou, então, definir uma variável chamada start, vou chamar de pós. E ela vai ser iniciada com o valor new, ou seja, o valor dela é uma lista vazia. É só para ter essa variável à disposição. Até aqui, tranquilo, nenhuma novidade em relação ao que nós fizemos antes. Também não é novidade que receber numa variável que eu vou chamar de vars, porque se trata da quantidade de variáveis da minha tabela verdade, não é nenhuma novidade a gente receber o valor digitado pelo usuário através de um prompt. Só que nós fizemos várias vezes prompt, mini buffer, prompt, etc. E nós pegamos essa string, porque quando você digita você passa uma string, você recebe uma string e nós convertemos para number. tudo isso é desnecessário porque existe também uma função da família read que é read number. E como você pode ver ali embaixo, olha aqui embaixo, ó, quais são os argumentos que essa função recebe? Um prompt, olha só, um prompt, dá até para colocar um valor padrão, caso eu dê apenas um enter aqui sem preencher nada. Então funciona exatamente como aquele mini buffer prompt que a gente usou no jogo da adivinhação. E não precisamos fazer conversão nenhuma. Está aí uma coisa legal para revisitar os códigos das duas últimas, dos dois últimos episódios, dos dois últimos papos, e fazer essa modificação, trocar aquele prompt e a conversão de string para número por essa função read number. É super legal, super simples. Então aqui eu simplesmente coloco o que eu quero, número de variáveis e isso vai aparecer no mini buffer e é só digitar que vai ser convertido para número e associado a variável vars. Aqui também não tem grandes novidades, a gente só usou uma função diferente, mas agora vem uma coisa muito importante, não só sobre a linguagem, quanto também sobre o let. Veja só, o que eu quero é criar aqui uma variável para receber a string do título do cabeçalho, que eu vou chamar de t-head. Digamos que eu quisesse fazer um texto constante, eu poderia, aqui não seria problema nenhum. Só que o cabeçalho da tabela depende da quantidade de variáveis que eu digitar e eu só vou ter essa quantidade de variáveis no momento em que essa lista inteira for avaliada na forma let. E aí é que entra o problema. Bom, eu vou resolver primeiro aqui o que eu quero fazer nessa montagem e depois a gente aborda esse problema novamente, ok? Então, vamos fazer assim, ó, o que eu quero que seja feito? Eu vou desenhar aqui embaixo novamente, tá? Eu quero formar esse desenho, eu quero o A para a primeira variável, B para uma segunda variável, se tiver 3 eu quero um C, se tiver 4 eu quero um D. Entre essas letras eu quero essa barrinha aqui. O restante eu vou completar na hora de fazer a inserção, mas eu quero esse texto, essa string, deixa eu colocar aqui entre aspas, tá? aqui eu quero essa string produzida dinamicamente de acordo com a quantidade de variáveis que eu decidi aqui no var, no prompt. Como que eu posso fazer isso? Aí que entra uma das novidades desse nosso papo de hoje. Existem algumas funções que podem ser, que podem mapear uma lista, uma sequência de valores e para cada valor dessa sequência chamar uma função. Eu não vou criar nenhuma função especial para isso, mas é possível, aliás, é muito comum aqui na programação em Lisp e Elisp a gente criar aquilo que é chamado de função lambda, que por enquanto a gente vai chamar apenas de função anônima. A gente vai definir apenas como função anônima. É uma função que não tem nome. Quem configura o Imex já está acostumado. Você cria uma função anônima quando é possível, quando aquele contexto com que você está trabalhando recebe como argumento uma função, justamente para não ter que criar novas funções só para cuidar de um detalhezinho bobo à toa. Então, eu já deixei aqui algumas anotações, depois a gente volta à linha onde eu estou definindo o T-Head. Vamos falar um pouquinho da função lambda. Então, veja, a função lambda, para começar, ela não é autoavaliável, ela avalia a própria função. Eu vou tirar esse comentário para poder fazer aqui a demonstração para você. Se eu chegar aqui, a função lambda que eu escrevi termina aqui nesse parênteses. Sempre observa o laranjinha que está ali na frente. Apesar de eu estar executando aqui, eu ter escrito nessa função, no corpo dessa função, a chamada da função xp de expoente 2 elevado a x. Apesar de eu ter escrito isso no corpo da minha função, se eu simplesmente avaliar, ela avalia a própria função. Por isso é que eu preciso de algum tipo de função, ela entra num contexto onde algo recebe uma função como argumento. No caso, eu vou usar a função funcall. Vamos ver um pouquinho mais sobre funcall. Vou pegar, fazer a descrição da função da função, vou abrir aqui, é uma função mesmo. Então, funcall é uma função built-in. Deixa eu fechar. Como é que eu faço então para executar? Bom, funcall vai fazer com que a minha função, seja ela qual for, seja executada com este argumento que eu colocar aqui como o segundo argumento de funcall. então é a função e os argumentos. Não criei uma função especial para nada, não estava afim, criei uma função lambda que recebe x. De onde vem esse argumento? Da própria função chamadora. Ok? No caso, funcall poderia ser outra função qualquer e vocês já vão ver isso. E com que argumento então? O x vai ser passado aqui. Então, se eu quiser saber quanto é 2 elevado a 63 eu posso fazer isso através de uma função lambda. É claro que eu poderia chamar direto a função expt mas aqui a ideia é demonstrar a função lambda. Então, vamos executar isso aqui e olha aqui embaixo eu tenho a execução da função lambda ou a avaliação da, o retorno da função lambda. Está aqui esse número enorme. então a função lambda basicamente é isso. É apenas uma forma de você criar uma função temporária ou uma função sem nome. Beleza! Agora eu vou usar essa função para quê? Eu pensei na função lambda justamente por causa da possibilidade de fazer um mapeamento. Mapeamento de uma forma geral é isso. Você tem um vetor você tem uma sequência você tem uma lista você tem uma string você quer e você quer iterar por cada elemento dessa lista desse vetor dessa sequência e para cada elemento você quer executar alguma coisa. Isso é o que a gente chama de mapeamento. Nós temos algumas funções de mapeamento muito interessantes. Na verdade é uma família de quatro funções e das quais eu vou apresentar aqui a minha descoberta de duas porque essas duas é que se apresentaram com alguma utilidade para mim. Então eu vou começar apresentando a função mapcar que aliás eu te comentei o errado que faz o quê? Basicamente eu acabei de dizer recebendo aqui uma sequência como argumento veja aqui embaixo na sintaxe que espera uma sequência e a partir dos dados dessa sequência executa a função que estiver definida aqui. Poderia ser qualquer função. No caso o que eu quero é uma função aqui nesse exemplo que vai fazer o seguinte vai pegar o car da lista e já vou dizer o que é car e repare que eu tenho uma lista de listas o car é o primeiro elemento da lista o restante é chamado de cdr então car é o 0 car é 2 car é 4 então eu vou pegar cada um dos primeiros elementos da lista no argumento x essa lista entra como argumento x e vou elevar 2 a esse valor então deixa eu só avaliar olha ali embaixo qual é a característica principal desse mapeamento é que a função retorna uma lista com os resultados do mapeamento está vendo 2 elevado a 0 é 1 2 elevado a 2 é 4 2 elevado a 4 é 16 e ali está o que é car é basicamente é isso não vou entrar em detalhes porque eu ainda não encontrei um exemplo prático para a gente utilizar embora tenha alguns na minha configuração por isso que eu sei o que é car quando a gente tem uma lista vou fazer aqui uma lista rapidinho eu não sei se essa lista precisa ser citada como lista não é auto avaliável eu acredito que sim eu vou colocar aqui vou colocar vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 por exemplo aí eu vou avaliar isso repara que o valor avaliado na função car foi o primeiro elemento da lista isso tem a ver com o conceito de concel que também é assunto para o futuro se eu fizer o CDR dessa mesma lista não vou nem fazer nada novo só estou mostrando isso para não ficar no ar esse assunto se eu fizer o CDR dessa lista veja que avaliou tudo menos o primeiro elemento então existe esse recurso e é bastante usado é bastante útil só não temos um exemplo aqui prático para o nosso uso por isso que eu fiz questão de fazer uso dele na demonstração do que é o lambda e do que é o mapcar agora a outra função que é muito útil também da família do mapcar é o mapconcat o concat nós já utilizamos para concatenar strings agora isso pode ser feito através de mapeamento também e tem tudo a ver com o que nós queremos fazer nessa tabela nós vamos precisar fazer essa concatenação dinâmica através de algum tipo de mecanismo nesse exemplo por aqui o que eu estou passando é uma lista comum de 0, 1, 2, 3, 4 seriam os elementos dessa lista como a sequência que será mapeada para cada um desses valores mapconcat vai passar para a função chamada no caso uma função lambda como argumento então o que eu estou fazendo aqui é a conversão de número para string de 2 elevado ao valor de x isso aqui resulta em um número avalia um valor numérico e eu estou concatenando preciso de strings então vou converter este número em string e vou fazer a concatenação entre eles o terceiro argumento que é opcional do mapconcat é a string de separação eles chamam aqui de separador mas eu chamo de cola é string de cola que você vai concatenar usando entre uma string produzida e outra uma outra string no caso eu vou colocar espaço esse argumento é opcional e eu vou mostrar aqui tirando esse terceiro argumento então ficou simples basicamente é a lista funcionando como uma sequência para o mapconcat então eu vou executar aqui veja que em vez de retornar uma lista retornou uma string com os expoentes expoentes 2 elevado a 0 2 elevado a 1 2 elevado a 2 até 2 elevado a 4 que é 16 só que tudo grudado por isso que a gente tem essa string de separação que eu poderia colocar por exemplo assim já para ter ideia sobre de uma solução para o meu problema olha lá veja que aqui eu já tenho a concatenação usando a barrinha vertical que vai funcionar até como separador da minha tabela separador de colunas então é muito interessante e é esse o princípio básico que nós vamos adotar e voltando aqui ao meu código o que eu vou fazer aqui primeiro eu vou digitar a minha solução e vou explicar passo a passo eu estou fazendo a atribuição de uma string a essa variável tred até aqui acho que não tem mistério e o que eu vou fazer é um map concat eu vou fazer uma concatenação map concat quem que eu vou concatenar com quem aí eu vou usar de malandragem vou fazer aqui uma função lambda que vai receber um um cara um valor um contador na verdade um c que é a contagem em cima de uma sequência e o que vai ser feita nessa função o que vai ser feito nessa função lambda eu vou converter caracter para uma string a gente tem que lembrar que carácter é número inteiro tá carácter é número então quando eu tenho um carácter por exemplo o carácter a eu vou fazer eu vou falar primeiro e depois eu mostro isso se eu pego o carácter a e somo com uma sequência por exemplo onde o primeiro elemento é zero primeiro elemento da sequência então a mais zero será o carácter a a mais um será o carácter b a mais dois será o carácter c e assim por diante com isso eu posso montar uma sequência com base na quantidade de variáveis que eu escolhi no prompt e fazer essa conta e obter a letra correspondente mas essa letra virá como um caractere caractere é número e por isso eu vou precisar e aí vem mais uma função de conversão para a nossa coleção que é char to string então existe uma função para a gente lidar com isso o que que eu vou converter de carácter para string eu vou converter a soma do argumento c da minha função lambda com o carácter a é assim que a gente escreve a forma literal de representar um carácter interrogação e o carácter se eu não me engano o A maiúsculo é 64 ou 65 vou avaliar essa função essa aqui 65 está vendo aqui embaixo é 65 é o número decimal correspondente aqui está em octal e em hexadecimal e aqui é a representação na forma literal de carácter que é interrogação e o carácter tá então basicamente o que eu estou fazendo é somar c com 65 e convertendo esse número para string é isso que eu estou fazendo nessa função lambda e é isso que ela vai avaliar quando for chamada né mas eu preciso passar para ela uma sequência e aí é que entra uma outra função muito legal que eu vou apresentar para vocês que é number sequence ela é muito legal porque gera uma sequência de números exatamente como diz ali então veja zero seria o número inicial qual seria o número final seria a subtração a diferença entre o número de variáveis menos um por que eu vou dizer lá quando eu me pedir o número de variáveis eu vou falar quatro mas o valor máximo a contagem começa com zero então eu preciso reduzir um então será zero a três para que eu tenha quatro números na sequência então está aqui vars menos um vars foi algo que eu digitei aqui vars de onde veio da digitação que eu vou fazer no mini buffer tá no prompt no mini buffer então aqui eu terminei number terminei a minha o meu map com cat aqui eu termino o thead então eu quero só estou fazendo a contagem de parênteses aqui ó beleza aí que vai entrar o caractere que vai ligar uma coisa na outra então ó aqui eu quero essa string como eu brinquei lá em cima com vocês né beleza e aqui é o fim da aqui é o fim dessa variável só que tem mais uma variável antes disso a gente pode escrever o corpo da função lambda a gente pode fazer o que quiser né o corpo a gente pode aqui dar um enter para não ficar tão longo né tá reclamando aqui de um excesso né de uma limba enfim acho que aqui tá reclamando de espaço em branco no final sei lá vamos ver mas não tem problema ó de qualquer forma aqui termina essa definição de variável thead e eu vou fazer a definição de outra variável que será no caso do cabeçalho deixa eu voltar lá embaixo aqui ó a linha seguinte vai ter isso daqui ó vai ter na verdade vai ser impressa ali vai ser concatenado com essa string com o espaço na frente aqui no final vou ter duas barrinhas a letra S outra barrinha e a quebra de linha e aqui o que eu vou ter na string de baixo vai ser espaço essa sequência aqui ó eu vou repetir eu quero que essa string seja repetida tantas quantas forem as minhas variáveis nessa tabela verdade então mais três aqui nesse caso seria repetido quatro vezes e depois concatenada com o que não varia né que é essa parte da saída e o final da tabela né que aqui não é o final da tabela é o mais final tá então agora o que eu vou fazer é justamente produzir uma repetição dessa sequência de caracteres dessa string o sinal de mais seguido de três sinais de menos né pra fazer esse sublinhado do topo da minha do cabeçalho na minha tabela então aqui eu já posso escrever mais uma variável que será vou chamar de red traço cep e eu vou usar também o map concat vamos fazer o map concat de novo pra exercitar então map concat uma função lambda também para exercitar lambda e aí vem uma coisinha legal né porque nessa função lambda eu não vou utilizar argumentos por mais que o map concat mande algum argumento pra mim eu não vou utilizar e isso aqui é uma convenção eu não achei no manual do GNU mas eu tenho visto o pessoal usar né essa convenção pra pro caso da gente não usar argumentos externos na função lambda e aí lembrando que aquilo que eu sempre falo funções de uma forma geral não tem retorno elas são avaliadas e no caso eu quero que seja avaliado uma string que é exatamente que eu quero se eu passar agora aqui a sequência de novo será number sequence de novo só pra exercitar que vai de zero mesma coisa de cima né podia até ter criado uma lista com esses valores também poderia fazer isso ó vars1 veja que eu tenho a mesma sequência sendo gerada aqui o que vai acontecer é que pra cada elemento da sequência eu vou ter avaliada uma string dessas e elas serão concatenadas na variável red sep de novo esta sequência depende eu acho que tem alguma coisa errada em cima não sei por causa da cor aqui eu não sei o que que tá acontecendo eu posso ter digitado alguma coisa errada eu vou só conferir os parênteses não mas não importa já entendeu aqui a história né então vou dar enter aqui então já vi que não é isso é alguma coisa que tá indicando aqui pra mim vamos ver o que que é só que quando chega ali passa referência variável vars não estou vendo erro o que eu quero fazer aqui já é avaliar pra ver o que acontece o que retorna eu estou eu estou ali em cima aqui embaixo eu termino let beleza eu só não quero que confundir é causar aqui uma uma confusão aliás eu vou até fazer uma coisa aqui deixa eu voltar ó esse daqui é é a função lambda ela termina aqui e aqui embaixo eu tenho a continuação do mapa concat tá pra ficar mais fácil de visualizar beleza é isso bom continuando aqui eu vou ter um problema tá eu posso avaliar se eu quiser eu posso criar a última variável que falta mas eu já posso avaliar essa minha função eu só eu só acho que vale a pena assim a gente criar a última variável pra não perder o fio da meada que é o número de linhas o número de linhas vai depender por isso eu tenho brincado bastante com a função xpt que é o expoente né é de base 2 para o valor de var então se var for 3 vai ser 2 elevado a 3 se var for 4 vai ser 2 elevado a 4 e assim por diante então todas essas 3 variáveis any rows headcep e thead dependem de quem da variável vars que neste momento aqui no meu let não existem porque ainda não foram avaliadas essa lista de listas não foi avaliada ainda então se eu avaliar aqui essa função agora deu tudo certo demos set truth table vamos fazer então aqui o alt x porque ela é demo então demo insert truth table número de variáveis vou chamar de 5 e olha ali embaixo o valor do símbolo como variável é vazio qual variável é vazia? vars ou seja que símbolo que ele está falando? dos símbolos que eu usei nessas três definições aqui do thead do headcep e do nrows essa variável não existe ainda como que a gente resolve isso? isso é importante viu? anota aí porque dá pra quebrar muita cabeça até descobrir é colocar um opa tecla errada aqui asterisco tá o let asterisco é exatamente pra isso vamos avaliar de novo a minha função avaliei e vou executar de novo número de variáveis 4 sem erros dessa vez tá certo? o let sozinho não tem problema se eu não tenho interdependência de símbolos aqui na definição das variáveis mas as variáveis que eu estou definindo dependem de vars então eu preciso desse asterisco aqui no let agora é que eu vou fazer de fato a inserção do cabeçalho da tabela e essa parte é simples basicamente é o nosso bom e velho insert onde eu vou concatenar também algumas strings pra começar a string inicial da linha do cabeçalho da tabela seguido aqui de thead e aí vem a finalização do meu cabeçalho da tabela que é aquelas barrinhas duplas a letra s de saída a barrinha final e a quebra de linha ok? só que eu vou aproveitar posso fazer isso no insert separado eu até vou fazer separado mas eu podia fazer numa linha só sem se chamar de novo insert mas vou fazer só pra ficar claro aí pra vocês aliás aqui depois dessa quebra de linha eu já vou incluir um espaço pra não ter que começar aqui com uma string e com espaço vazio né embora talvez fosse mais interessante porque eu posso tirar separadamente é boa ideia então head sep que é esse separador ok vamos ver se a conta tá certa lá em cima e e quem mais aí vem depois dele vem a finalização igual lá em cima né igual o cabeçalho né vem duas sinal de mais três bagulhinho desse e outro sinal de mais então aliás ficou até alinhadinho ali sem querer né mas é isso aí vem outra o que quebra de linha pra finalizar essa linha da tabela nesse ponto a minha tabela a minha função já deve ser capaz de imprimir isso no buffer vamos fazer a experiência ó vou avaliar a função e vou chegar aqui nos meus experimentos né e vou chamar com alt x vou botar três variáveis ó opa a b e c perfeito vamos fazer de novo aqui porque eu me enrolei com o teclado aqui ó número de variáveis vamos colocar duas variáveis a e b vou fazer de novo ó alt x tá aqui número de variáveis vamos colocar cinco ó cinco variáveis então ficou maravilha ficou muito legal tá o cabeçalho da tabela que é a parte mais fácil tá resolvido imagina a parte difícil né então deixa eu limpar isso daqui vou salvar meu arquivo porque a enel não é confiável a qualquer momento pode cair energia e enfim e aqui eu vou atualizar o ponto de retorno no fim da impressão ah sensacional porque veja eu já imprimi as duas linhas do cabeçalho agora o que eu preciso é calcular a posição do cursor com base justamente na quantidade de variáveis também né então vamos fazer isso aqui não é nada demais nós já usamos essa essa função aqui eu vou fazer essa atribuição essa essa atualização na verdade da variável start pos que eu criei lá em cima com o set que e vamos colocar start pos é o símbolo e aqui eu vou fazer uma continha né eu vou somar o ponto atual que ponto atual será esse ó será justamente nessa quebra de linha dessa segunda inserção então este é o ponto em que está o cursor e é isso que será avaliada nessa função aqui tá show nessa expressão é e eu vou somar o ponto com quem ó vou fazer uma conta básica cada variável vai resultar em quatro caracteres desses aqui desse conjunto de quatro caracteres né uma estrelinha de quatro caracteres então eu vou ter que multiplicar a quantidade de vars por quatro então aqui é uma multiplicação por quatro e eu ainda vou somar a essa a essa quantidade que vai me levar basicamente até aqui na linha de baixo aliás aqui na linha de baixo eu vou somar quatro para que o meu cursor fique aqui no meio né depois de pronta a tabela então somei mais quatro então é basicamente agora que eu tenho aqui eu podia ter feito isso lá em cima também né já aproveitando já que todo mundo depende de vars e vai precisar do asterisco do let poderia ter feito essa definição lá em cima logo depois de receber aqui a quantidade de variáveis não precisaria fazer isso aqui ou precisaria precisaria por que olha aqui ponte só depois que eu inseri o cabeçalho da tabela é que eu sei onde o cursor parou antes disso eu não tenho como saber então não eu fiz certo é desse jeito mesmo isso está resolvido agora que vem o nó na cabeça que é a hora de fazer a impressão das linhas da tabela e eu confesso para vocês que me deu muito trabalho pensar nisso mas a parte legal é que nós vamos conhecer mais duas formas de fazer repetições de fazer loops no IMAX a primeira delas é o do times aliás em certo aspecto ambas as funções na verdade são macros ambas as macros que eu vou mostrar para vocês se comportam como aspectos diferentes de diferentes loops for por exemplo essa aqui do times que recebe como argumento uma variável que vai receber uma contagem que será feita de zero até um valor máximo que não será incluído então por exemplo aqui vai ser de zero até a quantidade de linhas que essa minha tabela terá depois do cabeçalho então aquela variável que eu já defini é n rows ali em cima só para não esquecer isso não veio do nada eu defini essa variável aqui e essa variável x que eu não defini em lugar nenhum essa é a parte sensacional do times a variável que vai receber cada um dos valores dessa sequência gerada a partir do número máximo menos um vai ser passada para essa variável e essa variável não precisa ser definida anteriormente a própria macro já se encarrega disso e é local a macro bacana então aqui já tem está resolvido eu posso inclusive ao invés de usar x ser um pouco mais chique e fazer i de iteração i de índice enfim então esse é o do times a cada contagem o valor de i será um valor será atribuído a i e esse valor poderá ser usado no corpo da repetição muito legal o que a gente vai fazer aqui bom para começar a gente vai desenhar linhas então vamos fazer logo um insert daquele comecinho da linha que é exatamente como eu fiz aqui inserir esse comecinho da linha bacana e agora agora é que são elas porque o que eu quero fazer deixa eu só deixar assim para eu não me perder para saber onde eu parei o que eu quero fazer eu quero pegar os valores em binário dos números das linhas ou seja a linha vai de 1 a 4 então eu quero de 0 a 3 se o número de linhas for 4 então a sequência será de 0 a 3 e eu quero para cada um desses números 0, 1, 2 e 3 eu quero uma o equivalente em binário essa conversão em binário pode ser feita de várias formas e eu escolhi uma que não é das mais fáceis tá mas eu vou mostrar como é que ficou a minha decisão mostrando antes a outra forma de fazer a iteração em loop que nós temos aqui no elisp vamos ver aqui já deixei nas anotações para não esquecer aqui o do times é isso que eu quero mostrar do time não é do times só que está deixa eu ver eu acho que eu vou mostrar antes isso daqui como é que eu vou fazer essa conversão de decimal para binário aqui em sequência porque o problema todo não é eu chegar e produzir por exemplo eu tenho o número 10 e eu quero produzir um 0 um 0 seria muito fácil o que eu quero é pegar o primeiro o primeiro dígito desse número anteceder ele com essa string colocar essa outra sequência de caracteres entre ela aí sim eu imprimir um 0 depois eu vou imprimir um 0 depois vou fazer isso eu vou quebrar a linha então ai não é só isso aqui ainda tem isso isso então não é simplesmente eu pegar o valor binário o problema é fazer isso na forma de que de forma que cada dígito seja concatenado com o restante da string isso é que é o complicado então o que eu vou fazer eu pensei pensei peguei ali umas dicas aqui e ali e acabei descobrindo uma função muito interessante que é logend log de logical end da função log end é um end bit a bit vou fazer aqui um exemplo né pegar logend quais são os argumentos primeiro é um número qualquer um valor qualquer vou pegar o número 1 e vou comparar bit a bit numa função end com outro 1 o que que vai acontecer por baixo dos panos como é que é 1 em binário vamos fazer com 4 bits então vamos falar 0, 0, 0, 1 e o outro 1 né com quem ele será comparado também é 0, 0, 0, 1 isso significa né essa operação que ela faz é comparar cada um desses bits nos dois né e quando for verdadeiro né a gente vai ter como resultado 1 quando que uma função end resulta verdadeiro quando as duas entradas são verdadeiras então aqui comparando que tem que ser de trás pra frente ó eu vou ter 1, 1 1 1, 0, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0, 0, 0 então esse seria o resultado dessa comparação bit a bit vamos fazer um outro exemplo aqui vou comparar com o número 5 então comparando 5 com 1 eu teria 1, 0 aqui 1 e 0 é falso ainda porque é uma operação end e ainda é 0 então eu teria esse mesmo resultado vamos comparar aqui com o 6 0 também tá na cara porque não há coincidência de 1 nos dois valores vamos comparar com o 3 ó o 3 aqui o 3 vai dar 1 porque eu tenho esse opa eu tenho essa coincidência aqui desses dois dígitos tá esse daqui já não resulta nada se você observar bem eu já deixei o exemplo montado aqui só vou apagar essa minha brincadeira aliás eu posso fazer aqui não vou nem tirar o comentário das anotações vamos fazer aqui ó 1 por 1 ó ó vou comparar 1 com 0 vou avaliar avaliou ali embaixo 0 vou comparar 1 com 1 vou avaliar deu 1 vou comparar 1 com 2 vou avaliar deu 0 você já deve ter sacado que essa operação se eu pegar na sequência numérica da coisa 0 1 1 2 3 eu vou ter uma alternância entre 0 e 1 0 e 1 vai alternar sempre porque a minha referência é apenas é o número 1 que tem 1 apenas nesse bit final aqui foi isso que eu mostrei aqui ó 0 e 1 e 0 1 e 0 1 e 1 1 e 2 1 e 3 e repara que as saídas vão se alternando isso vai ser útil não por si só mas pra eu saber depois mais adiante na hora da na minha na minha solução aqui ela vai ser útil pra eu comparar exatamente esses valores com um outro valor pra saber se eu tenho que imprimir um 0 ou não e aí é que vai entrar a outra função muito interessante importante que é a função a sh ou arithmetics shift deslocamento o que eu vou fazer o que é o deslocamento deixa eu pegar aqui fazer um exemplo pra vocês ó vou fazer aqui ash vou deslocar o valor é 1 tá o valor é 1 que a gente já sabe que é 0001 aí eu vou deslocar 1 fazer um deslocamento vou deslocar em 1 bit esse 0001 vai virar 0010 que em decimal é 2 vamos ver se é isso mesmo ó olha lá embaixo avaliou 2 se eu deslocar isso em 3 em 2 né fizer 2 deslocamentos então em vez de parar aqui esse deslocamento é sempre pra esquerda vem para cá 1 então aí não é mais 2 isso aqui é 4 em binário então vamos ver ó 4 em binário e assim por diante bom fazendo esse deslocamento e comparando com fazendo uma comparação bit a bit end eu posso fazer a conversão e aqui está o algoritmozinho que é bem legal e é necessariamente complicado porque ele vai ter outra função eu poderia pegar uma sequência já viu que number sequence aqui em cima que a gente usou né cadê o number sequence poderia fazer isso a partir daqui determinando um valor final dinamicamente um valor inicial eu até tenho essa solução mas a minha primeira descoberta foi essa solução aqui eu vou eu vou descomentar e vou explicar como ela funciona o que não é tão intuitivo assim eu levei um tempinho pra pra bolar isso daqui mas também não foi tudo sozinho não tive que aprender muita coisa então tá aqui isso aqui é pra é pra inserir o exemplo tá não tem nada a ver com a minha função progn progn é uma forma da gente fazer execução enfim avaliar várias expressões né numa tacada só enfim o que eu vou fazer aqui inserir duas quebras de linha porque eu vou avaliar aqui eu quero o resultado abaixo do times que eu já falei pra que que serve vai receber aqui um digamos vou botar um número menor pra não ficar enorme o negócio vou colocar apenas vou colocar digamos que a quantidade de linha seja 8 3 variáveis portanto né então aqui eu tenho 3 variáveis e aí o que mais bom aí eu vou definir uma variável que é que se chama REV de reverso por que eu quero se eu não fizer desse jeito o que vai acontecer é que eu vou ter por exemplo converter no 1 para binário será 1 0 0 0 vai fazer ao contrário então eu preciso inverter os dígitos o primeiro dígito será o dígito 3 depois o dígito 1 e assim por diante tá então quem é o y aqui é o número do dígito dessa conversão eu vou ter 3 dígitos então aqui é 3 então eu vou ter de 0 1 e 2 na sequência aqui do times esse 0 1 e 2 vem aqui para essa subtração esse 4 aqui também está errado é 3 então o que que vai ter ó eu vou subtrair 3 de 0 menos 1 então eu vou ter 2 o primeiro valor será 2 e aí vai acontecer a impressão de alguma coisa vai acontecer alguma coisa mais adiante aí eu vou ter o segundo valor será será 1 então eu vou ter 3 menos 1 2 menos 1 1 então bateu e aí finalmente eu vou ter 2 então eu vou ter 2 menos 2 0 aqui vai ter a subtração vai ser 0 isso para fazer uma contagem regressiva porque aqui o do times produz uma contagem progressiva eu quero uma regressiva para que a ordem da impressão seja correta e a cada ciclo né cada ciclo desse segundo do times que é alinhado ao primeiro eu vou fazer uma inserção inserir a conversão de número para string desse valor inverso para a gente poder acompanhar e aí olha só que legal a gente pode usar o if para decidir o que será impresso porque a avaliação aqui vai ser uma string zero com mais esses bibelões juntos né ou uma string correspondente a 1 e tudo isso concatenado e na ordem que eu vou colocar aqui porque a ordem vem a decisão de 0 1 vem justamente de eu pegar e fazer uma operação bit a bit end do valor da linha aqui ó x linha 0 linha 1 linha 2 com o deslocamento do valor do do bit do do dígito então aqui será o deslocamento desse número 1 esse é o número que vai ter seus bits deslocados em uma quantidade qualquer dessa x quantidade então dependendo aqui do do valor do reverso eu vou ter uma quantidade diferente e fazendo essa operação end bit a bit eu vou ter valores que serão 0 ou 1 se for 0 como eu coloquei aqui porque isso aqui é o meu if se for 0 essa expressão if avalia a primeira expressão que é em primeiro 0 ali a string 0 se for diferente de 0 vai avaliar a segunda expressão que é 1 simples assim mas não é fácil chegar a essa conclusão não peguei e pedi muita ajuda aí no final eu já terminei esse do time esse segundo do time e inseri uma quebra de linha vamos avaliar o resultado será olha lá certinho eu peguei alguma coisa fixa não tá certo ó eu ah sim eu acho que esse daqui 2 1 0 em algum momento não tá tudo certo ó então ficou difícil porque eu tô fazendo o controle ao mesmo tempo olha só isso aqui é o valor do y que foi variando tá vendo ó quando y foi 0 o resultado né foi 2 aí eu tô imprimindo esse bit aqui aí quando o y foi 1 aí é 1 mesmo e foi esse bit aqui por diante aqui o primeiro né foi o 0 e esse daqui é o 1 2 tá certo 3 tá certo 4 aqui 4 5 6 7 perfeito a conta bateu ficou direitinho só ficou difícil de ver por causa do acompanhamento mas eu queria mostrar as duas coisas acontecendo esse é o do times ok essa é uma solução com o do times mas eu tenho outra solução possível também em vez de eu devia ter escrito aqui é do list não é do times em vez de usar o do times eu tenho outra função outra macro que também se parece com outro tipo de for aquele for que a gente tem no bash que vai iterar por uma lista e no caso aquilo do list é exatamente o que vai acontecer mas pode ser uma lista e pode ser também uma sequência então deixa eu só terminar de descomentar aqui para mostrar para você os argumentos se é que mostra né do times do times não eu quero do list aqui ó var list result body basicamente a mesma coisa do times eu tenho uma variável que vai receber o valor da lista ou da sequência e olha aqui ó eu já usei isso lá em cima eu estou fazendo agora o number sequence para uma contagem regressiva por exemplo aqui se var for 4 for de 4 a 0 ou na verdade de 3 a 0 e assim por diante vamos ver se mostra aqui a a sintaxe do number sequence então aqui ó vai aqui é o from from 2 to 0 e com que incremento ou que no caso é um decremento então é menos 1 tá então eu estou contando de 2 a 0 menos 1 e aí ó é basicamente a mesma coisa que antes só que não tem aquele reverse ficou muito mais fácil assim não precisei definir a variável do reverse para fazer conta e o resultado é exatamente o mesmo só que fica mais claro o que está acontecendo e como essa sequência aqui eu posso receber esse valor 2 aqui seria por exemplo do 2 a 0 seria 0, 1 e 2 então seria 3 variáveis então é só pegar o número de variáveis e subtrair 1 então eu tenho duas opções aqui de trabalho posso escolher qualquer uma das duas e eu vou escolher justamente essa que eu não usei na minha solução porque me ocorreu depois usar o do list então o que eu preciso fazer preciso agora vai ser tudo inédito hein então do list só para a gente usar as duas aqui e eu vou exercitar quais são os argumentos opa primeiro é a variável que vai receber o valor da sequência isso então é j e aí essa sequência essa lista será gerada como aqui no meu exemplo ó a lista vai ser essa sequência 2, 0, menos 1 não porque 2 é variável né número de variáveis então vamos lá então aqui é a sequência number sequence ó vou começar aqui ó aqui não é mais uma sequência de 2 né eu vou ter que pegar do n vars aqui ó vars essa é o nome da variável que eu estou procurando aqui ó vars então só que é vars menos 1 então vars menos 1 beleza até onde até 0 com que stepping né menos 1 então vou subtraindo 1 e aqui eu termino eu termino essa essa sequência então é essa a sequência do aqui aqui que termina a definição do list beleza então essa é a lista e a variável ok agora que vem o corpo do meu do list e nesse corpo o que eu vou fazer é um insert condicionado aquilo que a gente já viu né eu vou até não vou copiar eu acho que eu ainda me lembro de cor né eu vou fazer um if da expressão de comparação de igualdade numérica onde eu vou fazer uma comparação entre bit a bit entre o valor do do número que estiver aqui número da linha então é i né i é o número da linha tá certo a linha corrente com vou tirar a marcação aqui com quem com o deslocamento né hash do valor um de acordo com aí já não preciso mais fazer uma conta complicada é simplesmente o valor de j acho que é só isso só para comparar ali em cima é exatamente y tá e eu quero saber o que eu estou afirmando aqui na verdade eu não estou afirmando nada essa igualdade está testada e se ela resultar em zero eu quero que a a expressão aqui eu já defini né vai ser zero com o separador seja avaliada caso contrário a expressão um e o separador será avaliada e com isso eu tenho o fim da eu tenho a inserção do dígito é exatamente o que eu precisava e aí agora simplesmente eu vou finalizar essa linha com o espaço em branco para receber a saída né a anotação da saída e aí eu vou fazer um insert do restante da linha que será isso um dois três isso quebra de linha e só falta o que voltar para a coluna né para a primeira linha nesse nessa localização aqui da coluna de saída que é simplesmente nós já vimos isso é um outro char aquela variável start pós se eu salvar e se tudo se eu não errei em digitação de nada se eu não comi parênteses vamos conferir aqui eu vou reduzir um pouco para ficar mais fácil de conferir o código porque ele é meio longuinho né não é tão longo assim não mas vamos ver aqui ó olha lá em cima o laranjinha do início da função esse laranjinha aqui é o final do meu let o outro laranjinho é esse daqui normal eu quero saber onde está o fim desse loop do list aqui não aqui é depois do list mas tem que ser antes do do times eu acho que está faltando uma coisa aqui do do times é exatamente está faltando aqui e agora onde que eu paro com esse esse é meio difícil aqui é o do do times vamos ver aqui em cima de 7 está vendo como a gente está do list termina aqui tudo bem esse daqui em tese era o do times e ele que tem que vir para cá isso é só que eu estou achando que está um pouco complicado aqui então conferir de novo ó defam let aqui não tem problema aqui deve ser o fim do do times é isso nada tranquilo aqui eu tenho o do list tranquilo aqui é o fim da lista de não é list pin de nada aqui é só um set que o mesmo aqui é só um set só um set aqui é fim da lista de lista de variáveis então tudo certo conferido né avaliei vamos fazer deixa eu fazer um diferente né eu posso chamar de qualquer lugar então vou aqui para o final e aí vou chamar minha função demo números de variáveis vou colocar duas variáveis opa está vendo aqui isso tudo aqui a quantidade está certa é essa impressão aqui que está errada vamos ver falta pouco se tem alguma coisa no buffer aqui primeiro vou limpar isso tudo porque já me lembrei de todas as nossas das nossas anotações e eu vou parar aqui só vou aqui a minha função achei pronto está aqui então agora só tem isso para evitar problemas com outras expressões vamos conferir aqui igual e tal e aqui avalia o zero beleza igual alguém de zero beleza está avaliando o aqui é o final do apa a a é aqui é o final do insert é aqui que eu acho está faltando alguma coisa é e tal ó o insert termina aqui não não pode ser aqui está faltando coisa acho que está faltando um parênteses aqui ou sobrando parênteses vamos ver é essa parte aqui o if está terminando cedo demais acho que está faltando aqui vamos ver logend cadê o fim do igual igual termina aqui certo e a a a a é o if está terminando no lugar errado é igual termina aqui é isso aí aí o if termina aqui aí vem o insert esse aqui é o final do list porque é quando eu vou imprimir essa finalzinho da linha agora acho que fechou aqui não estou vendo mas é aqui ok let beleza eu acho que agora o número está certo não sei se foi em função disso mas parece que não estava pegando o retorno não estava sendo essas essas trigg estava sendo alguma coisa misturada ali vamos ver vamos ali para baixo alt x demo insert três variáveis ahá pronto foi só acertar os parênteses está vendo que até para debugar não é problema e eu estou vendo que eu coloquei um caractere espaço a mais né eu vou corrigir isso ele está sendo inserido a mais aqui então mas é só no primeiro então se é só no primeiro é porque aqui eu não tenho que ter esse espaço e agora deve dar tudo certo vamos avaliar e vamos executar novamente alt x demo vamos botar aqui com duas variáveis e olha lá tranquilo vamos fazer de novo alt x demo vamos colocar com uma variável olha tranquilo tabela verdade agora não é problema nas minhas anotações vamos fazer uma grandinha aqui então alt x demo vamos fazer com quatro variáveis 16 linhas olha que lindo 16 linhas preenchidas uma vez só e você nem viu que o cursor parou aqui né vamos fazer de novo aqui com uma outra quantidade vou fazer eu acho que eu fiz uma besteira aqui vamos fazer com cinco variáveis então vamos fazer com cinco variáveis agora são 32 linhas então cinco variáveis a b c d e e olha onde foi parar o cursor tá vendo ó o cursor foi parar no lugar certinho pra eu começar a digitar aqui eu posso colocar também no modo de sobreposição né replace então ó chegar aqui r aí eu posso digitar um isso é certinho ah mas é um só r é um só então vou ter que ver depois é é o ctrl r ou shift r eu não lembro mais deixa eu ver se eu lembro é shift r vamos ver replace é isso um zero ó fica bem mais fácil assim de fazer o preenchimento dessa coluna no modo replace lembrei e ó são 32 linhas olha só então ó tá salvo eu vou só limpar isso tudo já vou voltar aqui pra minha câmera só vou fazer um dg salvar e como você pode ver aqui no overlay olha só aqui em cima no overlay é eu já coloquei esse código talvez com a outra versão usando o do times em vez de usar um do list pra você ver até a outra opção você pode experimentar depois nos seus estudos e meu povo minha pova e aí pessoal tudo tranquilo aqui é o blau e eu quero lembrar a você que todo o meu trabalho só é possível graças ao seu apoio sempre leia na descrição dos vídeos quais são as formas disponíveis para apoiar o meu trabalho e também não se esqueça de deixar o seu like de compartilhar os nossos vídeos e de deixar o seu comentário ah e agora a gente também tem a opção de você se quiser e puder se tornar membro do canal e também é muito importante que você saiba que nós sempre temos aqui algum curso que é produzido para financiar o trabalho no canal no momento eu estou trabalhando no curso Shell Script Descomplicado o link também está na descrição do vídeo e vale a sua visita ok olha vocês estão de parabéns apenas duas pessoas foram embora obrigado aí pela presença muito obrigado aí se você curtiu deixa o seu like não se esquece de compartilhar esse nosso trabalho não se esquece aí de fazer também caso seja possível caso você queira que você possa deixar sua contribuição no Pix dá uma olhada na descrição do vídeo observa principalmente aquela nossa aquele link que eu estou falando para você já há algum tempo para colaborar com a aquisição de material para a gente fazer o trabalho aqui no nos vários nos vários séries que a gente está inventando tem o material ali para a continuidade do trabalho equipamentos livros dá uma olhadinha e se puder não precisa ser da Amazon não pode se tiver ousado querendo se livrar é só me avisar eu mando o endereço e será muito bem-vindo também tá certo então ó um grande abraço para todas e todos e a gente vai se falando que eu vou deixar e a gente vai se ver e a gente vai se ver